Disse um camponho a sua amada, minha idolatrada, diga o que quer. Por ti vou matar, vou roubar, embora tristezas me causes mulher, provar quero eu que te quero, venero teus olhos, teu porte e teu ser. Mas diga a tua ordem, espero, por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao camponho a brincar, se é verdade, tua louca paixão, parte já e pra mim vá buscar. E tua mãe, inteiro coração, ia correr, o camponho partiu, como um raio na estrada sumiu. E sua amada, qual louca ficou, a chorar na estrada tombou. Chega a Chopina, o camponho, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito, o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. E volta a correr proclamando, vitória, vitória, tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu. E a distância saltou-lhe da mão, sobre a terra o pobre coração. Nesse instante uma voz ecoou, magoou-se, pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu. Vinha por este mundo sem um teto. Dormi as noites num banco tosco de jardim. Sem ter a proteção de um afeto, todas as portas estavam fechadas para mim. Mas Deus, que tudo vem e nos consola. Em seu sagrado templo me acolheu. E além de me ofertar aquela esmola, meu destino transformou, meu sofrimento acabou, e a minha vida renasceu. Porta aberta, tem o emblema de uma cruz. Essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Porta aberta, por Jesus de Nazaré, desvendou-me o bom caminho. Hoje é meu doce ninho, novamente deu-me a fé. Porta aberta, já não vivo mais ao léu. Porta aberta, ao transporte entrei no céu. Porta aberta, nunca mais hei de esquecer. Que és na terra a minha luz, és o bem que me conduz, desde o berço até morrer. Porta aberta, nunca mais amizante. Porta aberta, nunca mais amizante. Porta aberta, nunca mais amizante. Eu nasci artista, fui cantor. Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo Até chegar aos píncaros da glória Durante a minha trajetória artística, tive vários amores Todas elas juravam-me amor eterno Mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor Uma noite, quando eu cantava Tosca Uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa Um dia, quando eu cantava Força do Destino Ela fugiu com outro, deixando-me uma carta e na carta um adeus Não pude mais cantar Mais tarde, lembrei-me que ela, contudo, me havia deixado um pedacinho de seu eu A minha filha Uma pequenina boneca de carne que eu tinha o dever de educar Voltei novamente a cantar Mas só por amor à minha filha Eduquei, fez-se moça, bonita E uma noite, quando eu cantava ainda mais uma vez A Força do Destino Deus levou a minha filha para nunca mais voltar Daí pra cá, eu fui caindo, caindo Passando dos teatros de alta categoria para os demais baixos Até que acabei por levar uma vaia Cantando em pleno picadeiro de um circo Nunca mais fui nada Nada não Hoje, porque bebo A fim de esquecer a minha desventura Chama-me Ébrio Ébrio Tornei-me um hebre na bebida Pois fui esquecer Aquela ingrata que eu amava e que me abandonou Apedrejado pelas ruas vivo a sofrer Não tenho lar e nem parentes Tudo terminou Só nas tabernas é que encontro o meu abrigo Cada colega de infortúnia é um grande amigo Que embora tenham como eu seus sofrimentos Me aconselham e aliviam os meus tormentos Já fui feliz e recebido com nobreza até Nada vim ouro e tinha alcova de sítio E a cada passo um grande amigo que depunha fé E nos parentes confiava sim E hoje ao ver-me na miséria Tudo vejo então O falso lar que amava e que a chorar deixei Cada parente e cada amigo era um ladrão Me abandonaram e roubar o que amei Falsos amigos Falsos amigos Eu vos peço e imploro a chorar Quando eu morrer a minha campanha Nenhum país cresceu Deixei que os vermes pouco a pouco Venham terminar Este ébrio triste Este triste coração Quero somente que na campa em que eu repousar Os ébrios lobos como eu venham depositar Os seus segredos ao meu derradeiro afrigo E suas lágrimas de dor ao peito amigo A corda patativa vem cantar Relembra das madrugadas que levam E faz de tua janela o meu altar Escuta a minha eterna oração Eu vivo inutilmente a procurar Alguém que compreenda o meu amor E vejo que é destino meu sofrer É padecer e não encontrar Quem compreenda o meu amor Quem compreenda o trovador Eu tenho na alma um vendaval sem fim E uma esperança que has de ter por mim O mesmo afeto que juravas ter Para que acabe este meu sofrer Eu sei que juras cruelmente em vão Eu sei que preso tens o coração Eu sei que vives tristemente a ocultar Que a outro amas sem querer amar Mulher, o teu capriço vencerá E um dia tua loucura vindará Adeus, 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 minha alma Entregarei Se de outro for e choro Morrerei Amar Que sonho lindo Encantador Mas lindo Porque em anos tem amor E tu Vens desprezando Sem razão A mim Que choro E busco Em vão O teu ingrato Coração Tu disseste em juramento Entre o véu do esquecimento Entre o véu do esquecimento Que o meu nome é uma visão Tu tiveste em piedade De sorrir desta saudade Que me mata o coração Se um retrato Se um retrato tu me deste Foi zombando tu disseste Do amor que te ofertei E eu em lágrimas desfeito Quantas vezes junto ao peito O teu retrato conservei Eu sei também ser ingrato Meu coração Bem veja não te ver Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher Eu que tanto te queria Eu que tive a covardia E chorar esse amargor Trago aqui despedaçado O teu retrato pois vingado Hoje está o meu amor As sentenças são extremas Faça o mesmo aos meus poemas Rasgo os versos que te fiz Não te comovo ao meu pranto Pois quem te amou tanto, tanto Foi um doido, um infeliz Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés de outra mulher No ar No ar No ar No ar No ar No ar Eu ouvi de um trovador Nos versos que vibravam de harmonia Ele em lágrimas dizia Da saudade de um amor Falava de um beijo apaixonado De um amor desesperado Que tão cedo teve fim E desses gritos de lamento Eu guardei no pensamento Uma estrofe que era assim Lua Vinha perto a madrugada Quando em ânsias, minha amada Nos meus braços desmaiou E o beijo do pecado O teu céu estrela e sado A luz e lhe glorificou Lua Que linda Essa ingrata volte ainda Escutando a minha avó Lua 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 Estou a ouvir No entanto eu queria A te sentir És tão cruel Que mal te fiz Que mesmo sem te ver Sempre te quis E teu prazer É que eu sofra de amor por ti E te ame sem te ver Meu bem te vi E bastaria Está pouco a pouco Me matando Canto E te saizo contra canto No entanto queria ver Justo seria conhecer Que en vivo a mar e a curar E bastaria Que uma só vestime E se flore Depois morrer Dizendo Bendito amor Senhor delegado Eu sou um assassino Entrego-me à prisão Compreendo o meu destino Estou arrependido De praticar o crime Deixai que lhe descreva Senhor Senhor como perdime Um dia apareceu Deitado Deitado à minha porta Uma mulher doente Faminta quase morta Trateia com carinho Tornou-se tão bonita Foi minha companheira E hoje é minha desdita A ingrata me fugiu Não soube mais vencer Torni-me até ladrão E dei para beber E quantas, quantas noites Ao me apertar o sono Dormia nas sarjetas Tal qual um cão sem dono E ela vinha em sonho Buscar-me com carícia Quando era despertado Nas garras da polícia Farto de sofrer Fui procurar um amigo Como o último recurso Foi lhe pedir abrigo Negou-me e disse ainda Jamais o conheci Virou-me então as costas Quando uma coisa vi Reconheci ser dela Na casa força entrei Matei o falso amigo E a mulher que amei Estou arrependido Não terei mais conforto E desde aquele instante Eu sinto que estou morto Vai a tarde cristonha e serena Em macio e suave A vilandor Despertando no meu coração A saudade do primeiro amor Um gemido se esvaila no espaço Nessa hora de lenta agonia Quando o sino saudoso murmura Quando o sino saudoso murmura Padaladas da ave maria Sino que tange com mágoa dorida Recordando os sonhos Recordando os sonhos da aurora da vida Dá-me ao coração paz e harmonia Na prece da ave maria No alto do campanário Uma cruz simboliza o passado De um amor que já morreu Deixando um coração amargurado Amor 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 Eu me lembro das tardes de outrora Que contigo sonhava a poesia Do amor que feliz te jurava Ao murmúrio da Ave Maria Ao voltar do ganha-pão Para o lar que fui amado Desprezado vi-me então Vendo o lar abandonado No seu berço, meu filhinho Cheio os dagos, olhos seus E sobre o berço, num cantinho Uma carta e um adeus Me passaram pela mente Mil ideias de vingança Quis partir, mas de repente Eu vi um grito de criança Era meu filho que chorava Como um cão que perde o dono E com os bracinhos implorava Que o ninasse para o sono Isso foi há vinte anos Nunca mais pensei sofrer Hoje novos desenganos Eu vos posso descrever Foi num baile apresentado A um rostinho encantador Que me disse, meu amado É teu filho, meu senhor Foi pedido em casamento Pro meu filho, meu João E ao voltar, ó que tormento Tinha morto o coração Nada pude lhe dizer Mas meu filho adivinhou Que acabava de perder A mulher que tanto amou Diz meu filho a seguir Vou roubá-la para mim Se comigo não fugir Minha vida terá fim Lá se foi e só voltou Com a jovem pela mão De joelhos implorou Que lhe desse meu perdão E dali partir queria Caso eu lhe permitisse A vizinha pretoria Quando ali então lhe disse Essa jovem que te engala Tão formosa e tão locê Tu não podes disposá-la Porque ela é tua irmã Que ela é tua Corte